. Nesta aula, nós vamos conhecer um pouco mais o AutoCAD Map 3D 2013. Vamos conversar sobre tipos de projetos que poderão ser elaborados neste software. Vamos conversar também sobre os requisitos do sistema, necessário para que você possa aproveitar ao máximo esta versão do software. E vamos conversar também sobre as vantagens e desvantagens do uso de uma versão educacional do AutoCAD Map 3D 2013. Quando você abre pela primeira vez o AutoCAD Map 2013, você é levado a uma janela parecida com esta aqui. Nesta janela, pessoal, nós temos aqui um alerta da Autodesk falando que, se você salvar este desenho na versão educacional, vai aparecer uma estampa escrito produzido por uma versão educacional da Autodesk, tá? E como nós estamos trabalhando com uma versão educacional, nós vamos clicar em continuar. Isso vai aparecer toda vez que você abrir o AutoCAD Map 2013. Além disso, nós temos aqui uma tela de boas-vindas, que mostra para a gente alguns vídeos introdutórios onde você pode aprender algumas ferramentas do AutoCAD Map 3D 2013. Inclusive, vale ressaltar, pessoal, que a maioria das pessoas chama este software apenas de Map. Então, durante o curso, é bem provável que eu fale mais Map para vocês. Apenas, tudo bem? Só que o que acontece? Esta janela aqui, você pode escolher, ao contrário do alerta da Autodesk, se você quer visualizá-la ou não. Eu tiro isto aqui. Então, como é que eu faço? Eu desmarco esta caixinha aqui, que fala que vai mostrar esta caixa de diálogo ao iniciar. Então, você desmarca aqui e fecha para você ver a tela inicial do AutoCAD Map. Bom, então, aqui eu já dei um pulo do gato para deixar vocês um pouco mais curiosos e carreguei uma imagem de terreno que foi obtida a partir de imagens de satélite. O que eu quero mostrar aqui para vocês é que o AutoCAD Map 3D 2013 permite que você possa integrar as funções de CAD, que o AutoCAD domina muito bem, com as funções de sistemas de informações geográficas. Então, com este software, pessoal, você vai poder analisar, você vai poder planejar e trabalhar diretamente um terreno para propósitos de engenharia. Então, você vai poder realizar análise de elevação, análise de declividade, vai poder alterar o estilo como esta imagem é vista, além de poder criar outros objetos, como, por exemplo, mapas de inundação. Tudo isso é feito a partir de informações geográficas, onde você pode, inclusive, escolher qual o sistema de coordenadas que você está trabalhando. Então, essa é uma importante informação. Toda vez que você estiver trabalhando, você acaba por escolher um sistema de coordenadas. sendo assim, você vai poder utilizar este software para trabalhar em várias frentes de projetos de engenharia, como urbanização e sistema de informações geográficos, projetos para o governo, projetos para recursos hídricos, projetos elétricos. E para que você possa desempenhar estes projetos com facilidade, é importante que você use este software em um computador que seja suficiente para isso. Então, por exemplo, se você pretende trabalhar com a versão mais avançada do AutoCAD Map 3D, que é a 2013, você tem que estar preparado para isso. O que eu quero dizer? Não adianta você querer trabalhar com este software em uma máquina que já está um pouco ultrapassada. Por quê? Porque você não vai conseguir explorar todos os recursos do programa. Quando você olha as especificações da Autodesk, eles falam ali que você precisa de um Windows 7, 64 bits, que você acaba precisando de 2 GB de RAM, de um processador dual-core. Só que, por experiência própria, quando você estiver trabalhando com informações de sistemas de informações geográficas, você deve levar em conta que você vai precisar de uma máquina com 8 GB de RAM, uma placa de vídeo muito boa, de preferência uma placa quadro. vai precisar também de um processador e de muita memória em disco rígido. Por quê? Porque todos os projetos envolvendo imagens de satélites e informações geográficas acabam utilizando muita memória. Agora que nós já falamos um pouco sobre a versão 2013 do AutoCAD Map, vale ressaltar que, durante todo o nosso curso, nós vamos utilizar uma versão educacional do AutoCAD. Por que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso porque a Autodesk fornece a versão educacional para que uma pessoa tenha todas as funcionalidades do software e possa aprender a trabalhar sem a necessidade de comprar uma licença, já que as licenças do software da Autodesk não são baratas. Por que utilizar e por que não utilizar? Como nós vamos poder utilizar todas as funcionalidades do AutoCAD Map 3D, a versão educacional vai ser suficiente para que nós possamos aprender a trabalhar com esse software. Porém, se você pretende trabalhar em uma empresa com o AutoCAD Map 3D, aí sim vai ser necessário que você compre uma licença, pois você deve lembrar que, no começo da aula, eu mostrei para vocês uma alerta. E nessa alerta, ele falava que, para usos comerciais, toda vez que você plotar um desenho, vai aparecer que ele foi feito em uma versão educacional. Então, para que você possa trabalhar com facilidade no nosso curso, vá até o site da Autodesk, faça um cadastro e baixe a versão educacional do AutoCAD Map 3D 2013. Nesta aula, nós conversamos sobre a versão educacional do AutoCAD Map 3D 2013. Além disso, nós conhecemos um pouco do que nós vamos poder trabalhar utilizando esse software, vimos as vantagens e desvantagens de trabalhar com a versão educacional do AutoCAD Map 3D 2013, e também conversamos sobre a questão dos requisitos do sistema, para que você possa aproveitar ao máximo o AutoCAD Map 3D 2013. E durante os requisitos do AutoCAD museum surgem no nosso no caso, mas depois eu vou deixar um quadrinhoiger gerente por cada outra isstino, A CIDADE NO BRASIL